Quem a vez amigo é, mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado e você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou, eu fingia que não sabia Mas já tinha detalhado os seus passos e as suas mentiras Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta E o pior é que agora você tem que engolir o choro Porque eu não te quero mais nem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei, não foi um ano, em duas, em três Falei sério e você brincou Mas quando eu digo que acabou, acabou Mas quando eu digo que acabou, acabou E quando eu digo que acabou, acabou E quando eu digo que acabou, acabou Tirei no encontro, tirei na ilha pra você